Hora de falar sobre o Flamengo e as prioridades rubro-negras. A máxima prioridade hoje é acertar com o Léo Ortiz. Ainda faltam pequenos detalhes para que esse negócio com o Red Bull Bragantino seja finalizado, mas tudo indica que mais dia, menos dia, o Ortiz será contratado. Zagueiro que pintará como o reforço mais caro do setor em toda a história rubro-negra. Já outra prioridade é ponta-direita. O Flamengo entende que hoje no elenco só o Luiz Araújo tem a característica que o Tite busca. Todos os outros jogadores de ponta atuam pelo lado esquerdo. Me refiro, por exemplo, ao Cebolinha e ao Bruno Henrique. Nicola, mas e o Gabigol? O Gabigol jogava de ponta-direita, mas tem sido mais utilizado como centroavante e disputa a posição com o Pedro. Ah, o Everton Ribeiro, que fazia a função do meio atacante pelo lado direito, foi negociado, como todos sabem, diante desse cenário. O Flamengo quer um jogador para atuar na ponta-direita. O Luiz Henrique poderia ser esse jogador, mas o Botafogo leveou ao melhor depois de oferecer 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Estou de olho nas negociações envolvendo o Flamengo para contar para vocês. Beleza?